Ah, come on, mano, eu vou... Cara, eu já joguei. Cara, eu vou botar o nunca. Puta, eu boto que eu já joguei ou que eu nunca, chat. Porque eu já joguei, eu tenho, sei lá, 80 horas Civilization, mano. Não é muito, né, mas eu joguei bastante até. Será que a gente bota um beginner, velho? Ou a gente bota um advanced, mano? Nunca. Eu vou botar nunca, chat. Sem tutorial, não. Sem tutorial é fuck, né? Eu vou botar o... Não, eu vou botar o nunca, chat. Eu vou botar o nunca. Vamos fingir que eu nunca joguei. O que é isso daqui? O da Avatar. Edgar, o... Mano, eu preciso arrumar a resolução desse jogo. Tá, memes. Eu acho. Calma, primeiro deixa eu escolher a cor do meu império e o símbolo. O meu império vai ser... O Twitter, mano. Vai ser o império... Tá, não. Não vai ser um Twitter, porra, nenhuma. Vai ser um coração... Não, não vai ser um coração, porra, nenhuma. Meu império! Câmera, é que eu sou ela. Porra, se não sou ela, não. Por que que tem a câmera, cara? Calma, não tem nada na câmera. Eu vou ser... Eu vou ser o cara fazendo assim, ó. Meu império. Calma, é uma balança isso? Ou é alguém fazendo assim? Pra mim, é alguém fazendo assim, mano. Né? Não, eu vou ser um satélite. Ou é alguém de óculos com o nariz grande? Ai, meu Deus. Não sei, cara. Tá muito difícil. Chat, eu vou ser... Calma, precisa pensar no império bom aqui, mano. Vou ser um A de lado. Não é um A de Alan? Só que de lado? Foda. Olha o cara... Chat, é muita opção. Eu vou ser um dinossauro. Não, esse daqui vai ficar... Não, eu vou ser uma rosa. Uma rosa rosa. Eu vou ser uma rosa rosa. Esse é meu império. Sabia que tava errada a resolução. Tá tudo embaçado essa porra. Agora sim, hein, family. Não tem modo full screen? Fantástico. É... Áudio. Como é que eu meto um tutorials? Dá pra eu criar meu próprio avatar? Dá, dá pra eu criar eu. Nossa, eu vou muito criar eu. Minha personalidade é como? Cruel. Inspiracional. Passional. Por que tá em inglês agora que eu percebi, mano? Você... Você tem o desejo de permanecer calmo, gentil e inteligente. Eu sou thoughtful, gente. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Eu sou thoughtful. Uhum. Uhum. Eu penso sempre nos outros, tá ligado? Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou isso, não sou? Vocês não concordam? Ah, o que é isso aqui? É meu rosto? Para os queixos, mano. Ah, eu vou meter, mano. Qual que é isso que parece mais comigo, chat? Esse daqui, né? Esse daqui eu gostei. Inteligente? Eu não sou inteligente? Qual churrasqueiro aqui? Qual sobrancelha aqui combina comigo? Vou botar essa daqui. Essa daqui eu gostei, mano. Olho? Vou botar um olho castanho, que é o meu. Chat, qual olhinho parece comigo? Esse daqui eu acho que eu senti. Vocês sentiram? Esse aqui eu senti. Não, esse aqui. Esse aqui. Nariz? Eu preciso de um narizinho bom para mim, mano. Esse aqui é meu nariz. Não é? Esse cara está parecendo tudo menos eu, mas tudo bem. Minha boquinha, chat? Como é que é minha boquinha? Essa é minha boquinha. Não. Essa é minha boquinha. Tá. Condição da pele. Perfeita, né? Sou um jovem. Idade. Mais jovem possível. Nossa, eu passei muito idoso. Não, vocês daqui. Meia bomba. Vai, 18 já está aqui, né? Cicatriz. Não, eu não quero cicatriz, não, mano. Cabelo. Tá, agora sim. Vamos meter um castanho claro. Nossa. Ah, não tem um cabelo parecido comigo, chat. Meu cabelo é muito diferenciado, mano. Na moral... Ruivo? Calma, não mudei a cor. Calma, mudei a cor do cabelo? Nem lembro, mano. Mudei? Isso é ruivo? Não, mas aqui é castanho, mano. Ruivo é isso. Assim, vai. É um castanho mais escuro, né? Tá muito claro. Cara, esse cara parece todo mundo menos eu, mano. Tá parecendo o príncipe do Shrek, mano. Não parece mesmo? Nossa, não quero mais criar avatar, não, mano. Nossa, ficou muito feio, cara. Não tem um cabelo bom pra mim, tá ligado? Tipo, nenhum cabelo aqui combina comigo, né? Ó, esse daqui, mais ou menos, tá ligado? Nenhum cabelo combina comigo aqui, mano. Tá ligado? A careca! Não, mano. Careca não, mano. Não tem meu penteado. Não tem um cabelo com meu penteado aqui. Tá ligado? Falta calvície. Não, cara. Não tem um cabelo do meu penteado. Infelizmente. Só tem um penteado diferenciado, tá ligado? Que não combina comigo. Não é bom pra mim. Aí, ó. Tem cabelo emo, mas não tem o meu. Fala sério, cara. Por que não tem meu cabelinho? Um topetinho básico, assim, tá ligado? De leve, assim, ó. É que meu cabelo tá curto agora, né? Mas... Mas, enfim. Nossa, meu personal tá muito feio, chat. Eu não quero mais ser esse cara, não, mano. O primeiro... Cara, não. O primeiro é muito... Não, não. Não é pra mim, não, mano. Eu ia falar muito youtuber, mas não é muito youtuber. Muito tiktoker, o primeiro. Né? Não tem meu cabelo, chat. O cara bota o cabelo do falo e não bota o meu, mano. Na moral, velho. Bagulho ridículo. Sério. Ridículo. Como é que eu vou me sentir confortável se eu não posso ser eu mesmo? Sério. Tá, eu vou ser... Cara, eu vou ser esse. É o que deu pra ser, mano. Mas o meu personal tá muito feio. Calma. Cara, mas os rostos tá tudo muito grande, cara. Olha os queixos. Olha o tamanho do meu queixo. Vai ser esse o meu. Esse cara... Não é que é grande. É que o cara... Esse cara parece ser bombado. Eu não sou bombado, tá ligado? Salvar. Vai, foda-se. Uhum. O que é isso daqui? Eu não sei o que é isso. Já não era pra essa puta em português! Ah. Na moral, eu vou ter que reiniciar o jogo, porra! Que cu! Caralho, mano! Eu reiniciar o jogo cinco vezes pra conseguir criar. Chato, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Lembrei só agora, mano. Já mudei, velho. Vanillaries Apple's 23. Busa Topaz de Apple's 13. Ai, mano. Duas horas criando o personagem. Mano, o personagem de um jogo que, tipo, nem vai mostrar o personagem. Quer dizer, vai, né? Na tela de troca lá, sei lá. Ai, gente. Fiquei com vontade de jogar Civilization. Para, para, para. Esse jogo aqui, o menu... Não sentia a vibe do menu. Tá ligado? Civilization já no menu, você... Você já sente a vibe, né? Esse daqui, você não sente a vibe no menu. Tá, como é que eu faço o tutorial dele? Que é importante, né? O que que eu criei aqui? Cara! Vamos meter aqui, vai. Meu Deus. Eu não vou ver vídeo de tutorial. Aí você me fode. Vamos direto. Foda-se, mano. Na moral, ficar assistindo vídeo, eu vou para o YouTube, né, mano? Mundo. Vou deixar um grande padrão. Ritmo. Ritmo. Vamos botar relâmpago. Porque senão o jogo é muito rápido. Muito devagar, né, mano? Vamos botar relâmpago. Igual no Civilization, né, mano? Dificuldade. Vamos meter metrópole mesmo. Mapa. Não, não tenho mapa. Conteúdo. O que que é isso aqui, suplemento? Não sei. É da medição. Tá. Império. Eu, o meu império. Foda, meu império. Meu império é do que, hein, mano? Eu não sei. Foda-se, tá? Tem o Edgar. Tem a Lucy. Tem o Gilgames. Gilgames? Não, vamos tirar isso daqui. Muita gente. Muguing. Agamenão. Agamenão? Mamaóculo? Caralho, tem o Mamaóculo, mano. Edgar. O que que é isso aqui? Ah, não. Modo online? Não, vamos padrão. O que que eu fiz, mano? Mano, eu queria uma partida online. Não, 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 não. Chachi, vambora. Vai, vai ter que ser, mano. Né? O que que eu posso escolher de mim aqui? Nada, né? Tá bom, vai. Vamos ver. Tribo Nômade. Uma sociedade de caçadores e coletores que moram em assentamentos. Nossa, mano. Sem tutorial é foda. Esse jogo não deve ser igual Civilization, né? E mesmo se fosse igual, eu não lembro. Faz muito tempo que eu joguei Civilization, cara. Se voltar a jogar é tão bom. Chachi, bora Civilization amanhã. Só que solo, solo. E com os amigos demora muito. Tem que ser... Não, mentira. Não sei, não sei. Não, não, não. Não hypa não. Para, para. Não vou, não vou, não vou, não vou. São louco. Não vou, não hypa, Chachi. Não hypa. Nossa, essa fonte. Uhum, tá. Por favor, vocês querem o Civilization? Amino ácido. Muito. Não sei. Sapo arrombado. Que isso, cara? Vai pelos quatro meses. É o nick dele, Chachi. Eu não chamei ele de arrombado. Olha eu. 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 Caralho, os caras meteram um churras de domingo. Esse vizinho. Chachi, vou pensar. Tá com carinho. É que amanhã a gente não tem nada para jogar, né? Obrigado, mano. Você é o que vai construir eles em uma grande civilização. Temos amigos, Chachi. Se eu for jogar aqui, eu nem falei que vou jogar. Vocês que estão loucos. Eu nem falei que eu vou jogar. Pode falar. Eu nem falei que eu vou jogar, Chachi. Vocês já estão metendo hype. Aí, à toa. Eu falei que assim, se por um acaso chegar, eu fiquei louco. Opa, opa. Vamos. Eu vou jogar solo porque... Mano, primeiro. Eu não jogo tem mais de um ano. Então, eu não lembro direito como é que joga. Tá ligado? Segundo. Com os outros demora... Mano, é tipo uns três dias uma partida. Não dá, mano. Tá ligado? Solo pelo menos dá para jogar uma partida, mano. É... Com os outros é tipo 50 horas uma partida, mano. Né? Falou sim, não falei não. Vamos lá. Caiu de paraquedas em um jogo de estratégia? Nunca aí. Mas beleza. Tá com frio na barriga só de pensar nas mecânicas de jogo? Não se preocupe. Nós vamos ajudar você. Essa dica que você está lendo é a primeira de muitas para começar com o pé direito. Você só precisa entender um pouquinho de cada elemento do jogo para se divertir. Com o tempo, você começará a entender melhor as mecânicas mais avançadas. Por enquanto, respire fundo e siga essas dicas. Tá bom. Vamos lá. Seu primeiro objetivo é sobreviver ao período Neolítico e ganhar sua primeira Estrela da Era. Estrelas da Era medem as suas conquistas no jogo. Mais para frente falaremos mais delas. Ah, eu tenho que criar uma cidade, né? Cada unidade... Tá, isso daqui tem quatro pontos de movimento. É isso? Painel de exército. Esse painel mostra informações sobre o exército, nome, status, força, lei de composição, unidade disponível. O exército tem uma limitação... Uma quantidade limitada de espaços de unidades que são exibidos na seção composição. Tire um tempo para se familiarizar com as possibilidades dos seus exércitos. Em breve falaremos disso com mais detalhes. Para mover o exército... O que eu tenho que fazer? Eu pulei... Ah, tá. Use plow para arrastar o mundo. Ah, da hora, da hora. Foda. Olha o mundo, chat. Ó, tem até alguém soprando aqui, ó. Ó. Soprou o polvo. Olha o tamanho do mundo. Como é que tá? Tem cobra. Caralho, esse mundo tá muito grande, hein, mano? Eu botei mundo grande e é grande mesmo. Caralho! 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 Mano, não acaba! Ah, calma. Acho que o mundo recebe... Ele vai indo de novo para o outro para sempre, né, mano? Olha, quem que mora aqui? Ah, sou eu. Hum. Não, não acaba, chat. Amado, a terra é redonda. Ela vai girando, vai girando. Aí, ó. Até que ela volta no mesmo lugar, né? Use o zoom para aproximar ou afastar do mapa. Perfeito. Perfeito, usado. Essas pessoas são o seu povo, sua tribo. Contudo, no contexto do jogo, um grupo de unidade que ocupa o mesmo painel é chamado de exército. Podem estar explorando ou defendendo uma posição atacando o inimigo. Tá bom, tá bom, tá bom. A terra é redonda? Não é? É oval, cara. Quer dizer... Não, oval, não. O que eu tenho que fazer? O jogo não me falou. Eu tenho que fazer uma cidade. Não, mano. Eu tenho que achar um lugar bom que tem bastante recurso. Como é que eu vejo os recursos? Aqui, mano. Vamos lá. Tá. Vamos ver um lugar bom que tem bastante recurso. Esse daqui tem ciência, alimento. Aqui tem indústria. Mano, é civilization, civilization, né? Pô, aqui é um bom lugar do lado da montanha. Fazer nossa cidade aqui. Passei o turno. Não, como é que eu faço a cidade, mano? Ah, isso aqui é um grupo de caça. Focar no mapa? Não sei o que é isso. Um exército de inatividade? Cara, eu não quero me mover, cara. Eu sou obrigado a me mover, chat? Cadê o tutorial? O que eu tenho que fazer, mano? Eu quero criar minha cidade. Como é que eu crio cidade? Envindicar território. Saquear. Acantonar. Pular. Tinha uma cara de jogada por turnos. Como um jogo de tabuleiro. Nossa, eu adoro, mano. Que você joga com os amigos. Porém, cada jogador realiza suas ações ao mesmo tempo. Tá bom. Pulei o turno. Vamos pro próximo. Nova notificação. O que é isso aqui? Cultura escolhida. Uma tribo nômade alcançou a era idade antiga com a cultura dos arapeanos. Ociente. O que é mais? Mycênios, Egípcios, Inúbios. Por que eu não tenho cultura? Como ganhar estrelas da era? Há três formas de ganhar sua primeira estrela da era. Aumente sua população, colete ciência a partir de curiosidades científicas ou caça animais selvagens. Pra ganhar unidades e aumentar sua população, colete alimento, caçando animais selvagens e buscando curiosidades alimentícias. Porque você é um streamer? Ah, tá. Por isso que eu não tenho cultura? Calma, eles têm cultura? Os contadores medem seu progresso na barra do império. No canto superior esquerdo da tela. Tenha dois de população ou uma unidade atual pra eu ganhar uma estrela. Novo turno. Caixa, eu não sei o que o jogo quer que eu faça, mano. Tribo. Colete alimento pra fazer sua população crescer. Sempre é preenchido o medidor de alimento adicionando uma nova unidade ao seu exército. E como é que eu ganho alimento? Ah, esse jogo é muito difícil. Vou sair andando pelo mapa, foda-se. Ali que eu ganho alimento! Não. Curiosidade e alimento. Extraia pra ficar cada vez mais perto de ganhar uma unidade nova e acrescentar a estrela era do conhecimento. Acabou mesmo. Caçando? Mas eu não sei... Nem todo mundo tem cultura. Cultura dos omelcas. A estrela da era do conhecimento foi conquistada. Curiosidade obtida. Você encontrou uma curiosidade explorando a água doce. Mais 15 de alimento pro grupo de caça. Cresceu minha cidade! Meu exército, quer dizer... O cara desistiu de falar no meio do caminho, mas foda-se. Ó a minha rosa, que linda! Gente, muita informação. Seleção de cultura. Historicamente, um império cresce tanto pelas indiocracias... Eu não sei falar isso. Indicincracias... Eu não sei o que significa. Quanto pela diversidade de culturas que ele abrange ou tem contato. Em Humankind, você pode combinar culturas pra criar seu próprio império. Há mais de um milhão de poss... Um milhão! De possíveis combinações. Aqui estão as culturas que você pode escolher da Idade Antiga. Tire um tempinho pra analisá-las. Você pode saber mais sobre uma cultura específica... Curtindo... Curtindo... Clicando... Asco! Clicando nela. Este ícone representa a afinidade da cultura. As sete afinidades no jogo. Estética, agrária, construtora, expansionista, mercantil, militarista, científica. Veremos melhor os detalhes da cultura na tela de confirmação. Tire um tempo pra acostumar com o primeiro cônjuge... Irmão, você me fala que tem um milhão de combinação! E você quer que eu tire um tempo pra aprender? Você é louco! O cara que fez esse jogo é louco! Show! Ah, esse daqui alguém já virou. Ah, cara! Chat! Eu quero ser show, mano. Não, não quero ser show não, porque é força de exército. Eu não quero guerra. Babilônio é da ciência. Eu vou ser Babilônio. Vamos ver os detalhes. Mais dois de ciência por tecnologias pesquisadas. Observatório astronômico. Menos dez de estabilidade. Mais três de ciência por distrito agrícola adjacente. Pra cidade ou posto avançado. Eu vou ser... Eu vou ser... Eu vou ser Babilônio, chat. Detalhes da... Ai, mordi a língua! É o traço de herança da cultura. Um modificador de jogabilidade que permanece ativo até o fim do jogo. Cada cultura tem um traço diferente. E os traços se acumulam à medida que você avança pelas eras e combina mais culturas. Finalmente, um distrito emblemático. E uma unidade emblemática que só podem ser construídos por essa cultura. Observe que ambos podem exigir a construção de determinada tecnologia e ou recursos específicos. Sabusacaste? Calma, o quê? Ai, chat, é muita leitura, cara. Tira um tempinho pra passar o cursor sobre os diferentes elementos e falem em realizar os conceitos acima. Acima de quem? Aqui? Pode parecer informação demais. Foi o que eu falei. Mas você entenderá tudo após algumas partidas. No começo, sugerimos que você jogue com as culturas, com as quais tem mais afinidade. Não se preocupe demais com a seleção de cultura. Feita a escolha, aperte, confirmar e plau. Tá bom. Vambora, chat. Viramos. Qual que é a nossa cultura mesmo, chat? Esqueci. Gato louco, breá pelo sub. Grinsky, breá pelo sub. Deus, breá pelo sub. Você ganhou sua primeira estrela de era. Ganhei. Onde é que eu vejo? Ah, aqui. Tem uma estrelinha, né? Ah, é Babilônio. É isso que eu era mesmo. É isso que eu era mesmo. Eu era Babilônio. Eu sou, né? Na verdade. As histórias das suas conquistas começam a se espalhar por aí. Sua tribo está pronta pra entrar na Idade Antiga. Quando você quiser, clique no botão do Império pra selecionar a primeira cultura do seu Império. Influência. Todo Império tem tradições e costumes que podem se espalhar por um território e para outro. Em Humankind, essa propagação é conhecida como influência cultural. Ou simplesmente influência. Há muitas formas de ganhar ou gastar influência no jogo. No período Neolítico, ganha influência caçando e descobrindo novas curiosidades científicas. Então você pode usar a influência pra fundar seus primeiros postos avançados e tomar controles de terrestórios. Ah, nossa, falei tudo errado. Seu exército ganha uma nova unidade. Extraia curiosidades, alimento, caça animais selvagens, saqueia santuários. What the fuck? Para! Você pode dividir o exército, o Menores, que é onde para explorar o mapa mais rapidamente no início do jogo. Selecione uma unidade clicando Plow. Aperte o botão transferir com Plow. Então selecione o painel Plow. Tá. Tá. Glória. Meu Deus. A Glória. A Glória Pires é a mãe do Fiuk da... Não, é o contrário, né? Chate, eu não sei dividir a minha equipe. Dá pra eu mudar o nome do exército? Grupo de caça. Chate, eu não sei dividir minha equipe. Calma. Seleção múltipla. Não, eu não quero seleção múltipla. Transferir. Aprendi a dividir uma equipe. Pronto, é ali. É ali, eu consegui dividir. Tá, aprendi, é aquele botão. A Glória recompensa as façanhas da sua tribo. É a mãe da Cleo, não é? Ecoando pelos éramos as histórias da sua conquista. No período neolítico, ganhe glória descobrindo maravilhas da natureza. Ou ganhando uma das três estrelas da era possível. População, ciência ou caça. Ganhe o máximo possível de glória. Pra deixar sua marca na história e vencer o jogo. Falaremos da glória em mais detalhes quando você chegar na idade antiga. Irmão, não tá antigo o suficiente pra vocês aqui, não? Vamos dar um rolê pra lá essa daqui. Eu vou dividir toda a minha equipe, mano. Porque ali tem coisa. Esses daqui vão explorar mais aqui pra baixo. Esses daqui. É, Alan. Dá pra andar mais, né? Dá pra andar mais, né? Dormiu. Dormiu na gameplay. Não dá pra andar mais esses caras aqui? Não tá falando que eu tenho dois mover? Ah, tá. Porra, mano. Na moral, curiosidade. Você encontrou curiosidade explorando a água doce. Ótimo. Eu só queria fazer uma família, cara. Como é que eu faço uma família? Esses daqui vão pra cá. Subir montanha gasta mais movimento também? Se pagasta, hein, mano. Igual no Civilization. Não tem uns bagulho assim no Civilization? Quando você tá em cima da montanha. Quando você tá embaixo da montanha. E esses tiozão aqui vão pra cá. Ah lá. Vão subir montanha. Vai gastar mais, né? Não vai? Ele tá com quem? Pra Babilônia. Tô sozinho, mano. Vamos terminar o turno. Eu não gosto muito de lentilha. Alamândia de tudo, ele viveu nessa época. Ô Fabrício! Na moral. Olho, eu virei um Babilônio. Tá, nova era. Adiante para uma nova era. Um grande passo pra você e sua civilização. As regras para ganhar glória mudaram. Já que você deixou o período neolítico. O império com mais glória vencerá o jogo. Então como é importante saber como conquistá-la? Calma aqui. Você pode ir pra tela do império pra ver seus objetivos aturais. Aturais não. Atuais. Eu não sei a tela do império, jogo. Você podia me falar, né? Ó como é que eu já tô pica agora. Batedor. Ah, batedor. Tá pra atacar coisa nos outros, não tá? Civilization, pelo menos. Ué, chama um santo... Mano, eu não fundo uma cidade nesse jogo, cara? Ah, agora eu aprendi. Tá. Você pode saquear animais. Ah, olha os animais aqui. Olha a chat, o mamutão. Postos avançados e distritos da cidade. Selecione a ação saquear no painel de exército. Então, plau. O saque pode demorar alguns turnos pra ser concluído. Tá, entendi. Mas eu não quero saquear ainda. Eu quero caçar esse animal. Cadê a ação de saquear? Atacar. Saquear. Ah, mas eu tenho que estar em cima do tile, né? Desmatar floresta. Saquei santuários de animais para ganhar grandes quantidades de alimento e impedir a geração de animais na área. Pra saquear um... Eu já sei! Inferno. Tá, calma. A gente vai pra cá com essa tribo aqui. Puta, eles não atravessam a montanha. Aí é memes, né? Na moral. Vocês vão vir pra cá. Cheguei agora, como esse jogo funciona. Meu querido, é um jogo complexo. É tipo um jogo de tabuleiro. De conquista global, dominal. De criar uma civilização. Do zero. Pois é, eu sou babilônio. É isso que eu tenho pra falar, mano. Né? Matheus Rao, brear pelos seis. Amanda, brear pelos vinte. Estrelas da era e glória. Estrelas da era são objetivos específicos da era que concedem glória. É preciso obter pelo menos sete estrelas da era pra desbloquear. Eu falei dominal? O que que eu falei, mano? Pra dominar... Pra desbloquear a opção de progredir pra era seguinte. Tá, não entendi porra nenhuma, cara. O que eu tenho aqui de científico? Mentos coletivos. Tá, como é que eu passo pro próximo... Quem que não andou ainda o suficiente? Por que que eu não posso passar o turno? Ah, porque tem uns caras aqui que eu não vi. Tá, e se eu fizer uma cidade? Será que o jogo vai ficar puto comigo? Eu vou fazer uma cidade aqui, ó. Aqui é um bom local pra fazer uma cidade. Dá licença. Meti. Au. Cujão? O que que é? Tati, eu vou mudar o nome da minha cidade, tá? A cidade de Cujão... Vai se chamar? Como é que eu mudo o nome da cidade, mano? Tá, fora. Eu não sei mudar o nome da cidade. A cidade de Cujão significa um primeiro passo para um novo território. E uma nova extensão do poder do seu empírio. Mas também, uma nova vulnerabilidade. A quinta série grita forte? Não, cara. Eu quero mudar o nome da cidade de Cujão, mano. Não dá? Eu acho que dá. Eu gosto. Sua primeira cidade. Agora você pode... Calma, isso daí não é a primeira cidade. É só um posto avançado. Ah, eu tenho que evoluir ele. Agora você pode construir sua primeira cidade. A capital do seu império. Selecione o posto avançado que você deve transformar em cidade. Com um plau, então selecione evoluir o posto para a cidade. Criar cidades custa influência, mas sua capital será construída gratuitamente. Pense para determinado local mais estratégico. Preste atenção na produção de recursos dos painéis próximos. Já pensei, já se acha, mano. Eu sou pro player. Vamos criar cidade. Chate, a cidade da Babilônia. Cara, minha tela. Eu não consigo ler, caralho. Cidades são o coração do seu império. Administre-as bem para fazer sua civilização prosperar, mano. É nas cidades que você constrói distritos, infraestruturas, unidades militares, projetos compartilhados, maravilhas e locais sagrados. Além de cerimônias públicas. O ícone de lua no indicador da cidade mostra que sua cidade está inativa. As cidades não podem ficar inativas durante o jogo. Portanto, você precisa começar a construir antes de encerrar o turno atual. Não entendi. Tiktok City vai ser o nome da nossa cidade, chat. Foda. Vambora. Calma, queima. Ah, para entrar na nossa cidade tem que fazer... Assim, mano. Arthur Breppel os dois. Hã? Nosso cumprimento. Ninguém dá a mão lá. A gente só chega... Assim, mano. Vambora. Desculpa, tiktokers. Isso é só uma brincadeirinha, tá? Não me fiquem com raio. Ó, alguém mora na... Caralho, o cara tem... Mal cria a cidade, o cara já está com piscina em casa. Como é que vira o mapa? Ah, tá. Não dá para virar muito, né? Eu acho. Ah, eu não sei... Eu não prestei atenção, então peço desculpas. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que construir algum distrito. Distrito agrícola. Vai na avançada de cidade. Permite que você gerencie sua cidade. Repouso cursor sobre os ícones de população. Cara, cá onde tem ícone de população, cara? Ah, tá. Fortificação e distritos. Para ver um resumo do desenvolvimento da cidade. Verifique a lista de construções e repouso cursor sobre elas. Sugerimos que comece com a construção de um distrito. Tá, não. Vou construir um distrito. Vou construir um distrito agrícola para começar. Não vale a pena a gente fazer um astromódico ainda. Aqui, ó. Aqui que já tem, né? Já está dois. Vai para três. Nice. Aqui é quatro. Vai para cinco. É esse, mano. O jogo sugere automaticamente painéis com a produção de recurso ideal para você posicionar seus distritos. O indicador de sugestão mostra a quantidade de recursos ganhos na parte de cima e a estabilidade perdida na parte de braxo. Nossa, gente. Está difícil, né? Em breve falaremos da estabilidade. Por enquanto, é melhor seguir a sugestão. Repousar o cursor sobre o painel mostra os detalhes. Ah, não. Bota aqui, mano. Óbvio. Vamos embora. Bonitinho, né, cara? Eu adoro esses jogos porque eu gosto de ver a cidade. Eu gosto de ver as coisas, mano. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de ver os exercitinhos. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. Eu acho que está muito gentil. É. Mariote, meiai pelo sub. Eu acho que falei errado. Uma tecnologia foi desbloqueada. Para, cara! E seus cientistas logo pesquisarão novas formas de alcançar seus sonhos de estratégia. Entendi. Aqui que eu pesquiso tecnologia, né? A pesquisa científica... Mano, tudo que eu boto cria um tooltip, velho. Meu Deus, eu não quero saber das águas costeiras. Terá papel essenciado no desenvolvimento do seu império. Seus cientistas nunca pararão de pesquisar os segredos do mundo. Portanto, assim como sua cidade, eles nunca podem ficar inativos. Novas tecnologias abrirão novas possibilidades. Novos distritos, infraestruturas, extratores de recursos, de unidades. Novos meios de transporte, novas armas, novas regras, novos ônibus. Novos bônus, mano. Não ônibus. Ah, o que a gente vai pesquisar? O calendário, chat. Daí vocês vão saber todos os dias que tem live. O que eu vou liberar com o calendário? Distrito dos Artesões. Mais três de distrito. De dinheiro por distrito comercial adjacente. Armazém. Tocagem de grão. Mais dois de alimento por fazendeiros. Domesticação. Dá pra gente liberar cavalo, mano. Celeiro de animais. Mais cinco de alimento por cavalo? Cavaleiros batedores. Cara, os caras andam a seis, mano. Acho que precisam mijar, mano. Carpintaria. Madeireira. Madeireira. Arqueiro. Uh, arqueiro é fã aqui, hein, chat. Cara, acho que a gente vai focar primeiro. Uma carpintaria, chat, pra gente fazer arqueiro. Tá ligado? Essa é a play. Essa é a play, 100%. Deixa eu ver o exército de inatividade. Esse exército vai dar uma explorada... Vai pra lá, foda-se. Sei lá, mano. Pra qualquer lugar vocês vão. Eu não botei no modo relâmpago? Os caras estão andando muito devagar pra quem é o relâmpago. Cadê? Tem algum exército inativo que eu não andei ainda? Vocês. Entra aqui. Vamos destruir esse santuário. Como é que faz? Saquear. Saquei o santuário. Flores! Ah, não. Flores é no outro jogo, né? Ah, esses tiozão aqui... E agora vocês conhecem os Micenianos. Micenios? Esperamos que as relações sejam bem. Ah, Micenian. As suas forças são bem formidáveis. Uma questão diplomática. Notícias do seu império alcançaram os Micênicos. Ah, entendi. Se focar no mapa, o que é? Não quero que foque, não. Aí, chat. Conhecemos uma tribo. Os Micenios. Início de diplomacia. Você acabou de encontrar outro império. Será que serão amigos ou inimigos? E agora em diante, você pode gerenciar suas relações com eles por meio da diplomacia. Basta selecionar o ícone de diplomacia ou o respectivo na parte superior da tela e entrar em diplomacia. A diplomacia é fundamental para o desenvolvimento do seu próprio império, permitindo fortalecer os laços e garantir cooperação mútua com amigos e guerras. Tá, não. Vamos ser amigos dos Micenios, né? Oh, caramba, mano. Aqui você gerencia... Cara, você fala muito, cara. Eu não gostei de você. Eu vou... Ele é cruel, mano. A população é um recurso descartável, chat. Esse cara é cruel, mano. Guerra? Não, não vou meter guerra com os caras, mano. Nem conheci... Eu vou meter uma guerra surpresa. Não, não vou não, mano. Essa mecânica de jogo pode parecer complexa... E, mano, vocês perceberam que todo o tutorial desse jogo é... Não, isso pode parecer difícil agora. Mas relaxa. Quando você tiver 200 horas de jogo, vai ser natural. Né? Tudo, não. Tudo até agora que o jogo falou, não. Pode parecer difícil agora. Só tem 1 milhão de combinação. Mas calma. Quando você jogar umas 300 horas, vai ficar safe, mano. Civilization é assim também, né? Eu até acho que eu tenho 80 horas. Eu não entendi a metade das coisas ainda, mano. A mecânica de jogo... Eu preciso, mas lembre-se, todos precisam jogar algumas partidas pra entender. É verdade. Seja o líder que você quer ser. Encontre aliados. Comercialize recursos. Assine tratados ou declare guerras. A gente tá em paz, tá? Primeiro... Mano, eu preciso mijar, mano. O mais importante. O destaque de tela do Diplomacia é seu estado de relação diplomática. A cada império tem uma relação com todos os outros impérios do jogo. O que é definido em grande parte pelo atual estado da relação. Repousar o cursor sobre o atual... Paz. O apoio de guerra representa a animosidade de sua população contra um império específico. Ele é o combustível da guerra. Se esgotado, seu povo ficará com a moral prejudicada e forçará você a se render. Caralho! Bom, fala mais do apoio de guerra e do papel dele quando você declarar guerra. Eu não vou declarar guerra, porque eu sou do lado da paz, mano. Aba relações, mano. É o padrão ao abrir a terra diplomática. Nela você pode usar habilidades diplomáticas como guerra surpresa, propor aliança. Cara, eu vou propor uma aliança para os caras. E o comércio? Você sabe a posição de um painel que contém um recurso de luxo ou estratégico explorado? Você pode comprar acesso a esse recurso. Para isso ele precisa pertencer ao império com a qual você pode fazer o comércio. Tratados. Tratados são acordos que são acionados a um estado, paz ou aliança... Mano, meu sério, nem tá lendo mais. Removendo uma ou mais habilidades diplomáticas de ambos... Foda-se, preguiça de ler. Cara, eu não vou permitir proibir comércio, mano. Eu vou permitir comércio... Eu vou permitir um comércio de luxo com eles. Não, não, não. Deixa eu ver, fronteira fechada. Não, vou manter minha fronteira fechada. Não, vamos meter fronteira aberta, pelo menos, né? Cara, que é um real em troca... Os micênios rebateram sua proposta, mano. Já tá derretendo. Cara, é muita informação que eles jogam na minha cara, né? Se a gente cancelar o tutorial e vambora... Vocês sabem que eu sou pica nas gameplays de Civilization, né? Na moral, cancela o tutorial e vamos sem tutorial. Eu dou bala nesse jogo aqui e mato os caras ao vivo, mano. Não sou? Não, lógico que vou. Não precisa de tutorial, mano. A gente aprende jogando, né? Tutorial para muito, cara. Não tenho tempo, né? Eu preciso pensar. Vambora, né? Ah, o cara... Eu não tenho um real? É sério? Eu não tenho um real? Meu dinheiro, zero. Caixa, esse cara não tá parecendo eu? Ah, não tá, né, mano? Muito bem. O que que tem aqui que tá com uma interrogação? Eu não entendi. Eu apertei S e cancelei o tooltip, que era a interrogação. Recurso estratégico desconhecido. Você não pode invadir a fronteira de territórios anexados por cidades e impérios. Se um dos seus exércitos estiver nessa situação, você deverá ordenar para que eles... Dando desgaste a cada turno. Ah, eu tô no império dos caras, né, mano? Então eu tenho que sair. Então eu vou ter que ir embora, porque senão os caras vão ficar putos comigo, mano. Não tô entendendo nada, mano. Cara, mas caralho, eu dei spawn num lugar muito merda. Antes de escolher atacar um exército animal... Calma, esse exército é dos caras? Ah, esse exército é dos caras. Vou dar bala neles. Ó, vai ser pau a pau. Eu vou atacar outro cara, chat. Vou dar bala nos caras, mano. Vou acabar com essa civilização dos caras. Captura as bandeiras deles. Batalha manual. Eu tenho... Não, vamos meter uma batalha manual. Como é que faz? Ai, meu Deus, fiz merda, chat. O que é que eu faço? Muito complexo. Ah, mobilizei. Roubei a bandeira dos caras. Tati, eu tô dando só... Faz o tutorial. Cara, é muito difícil, mano. Seu lado é mais forte no geral. É muita coisa pra ler. Meu cérebro não processa. Eu dei um pau nos caras, não dei? Essa é a bandeira do defensor. Esse painel pode ser capturado pelos dois lados usando uma unidade. Se o lado atacante controlar no fim de algum turno, terá vitória. Nossa, o cara tá me sabugando. Nossa, o cara me sabugou. Se eu terminar a rodada, eu ganho. Não ganho? Cara, que esses caras são bons, chat. Esses caras aí, esse cara... É pro player, né? Esse cara era pro player. TikTok City. Ah, tá. Ela tá tirando dois de alimento por... E esses caras que eu mandei, eles atacar os... Ah, mandei. Ah, tem alguma tropa que eu não concluo. Isso aí? Isso aqui. Ah, é uma padaria. Pradaria. Vou mandar esses caras aqui. Pegar aquilo ali. Não, não, não. Vou mandar esses caras no elefante. Vamos dar um pau nesse elefante. Vamos ver o que acontece. Né? Como é que eu passo o turno? Você está em paz com os micênios. Eu tô? Mesmo depois da briga que eu dei com eles? O que que ele quer? Propor aliança? Os micênios propuseram um tratado comercial. Tá bom, eu aceito. Eu aceito o comércio de luxo. Já a TikTok City ganhou uma população. Eu não tenho vinho nem música, gente. A gente não aprendeu a fazer nada disso ainda na minha cidade. Eu peço desculpa, mano. Eu não sei nem o que que é isso. Saque bem sucedido. Seus spoilers são exibidos no painel. Oh, eu ganhei três, hein? Vamos mandar esse estilzão pra cá, pra vila aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa. Ixi, só no próximo turno, né? Vídeos tutoriais. Não, não preciso. Eu sou bom nesse jogo. Vídeo tutoriais. Cadê o elefante? Sumiu, velho. Ih, tá escrito? Você saqueou um santuário de animais. Os spoilers do saque são exibidos no indicador acima do painel. Ação. Aonde? Mais dez dinheiro eu ganhei. Nenhum animal vai ser gerado nessa área, tá? O que que é isso aqui mesmo? Ah, as relações do cara. Aposei os Viapolos 9. Um abraço. Nat Viapolos 9. Gente, desculpa. Eu tava lendo o jogo. Sua cidade tá no ano zero ainda? Tá nada, cara. A gente toca que acabou de ser criado. Calma. A gente tá fazendo mais um turno. Finaliza. A função será concluída por um certo turno. Quanto mais indústria na sua cidade, menos turnos. Ah, igual Civilization, né? Civilization também é assim, se não me engano. A gente tem que ter bastante coisa de indústria pra gente demorar menos. Ah, eu posso pagar pra construir também. Tá. Não, eu não quero pagar. Eu quero ver quem que eu não joguei ainda. Esses daqui... Eu já joguei esses, cara. Não joguei. E esses daqui... Eles andam no mar? Viram um barquinho? Não, eu não tenho tecnologia de barquinho ainda. Cara, é foda. Sabe o que é foda, chat? Eu dei spawn no pior lugar possível, cara. Não tem mais pra onde ir. Só tem mar. Ah, não. Dá pra ir pra baixo. Acabei de perceber. Ó, tem baleia aqui, chat. Carcaça de baleia. Uma cidade significa shelter para aqueles que precisam. Um lugar para trocar comida. Penas para os picos. Pode não ser glorioso, mas ela dorme sob árvore. É verdade. Ô, nossa cidade ficou pronta. Terminamos de construir nosso primeiro distrito. E agora a gente vai construir um distrito de fabricante. Oficina de olaria. Cerimônia pública. Vamos botar esse distrito do fabricante. Puta, não tem nenhum lugar bom nessa cidade. Vai ter que ser aqui, né? Vai ter que ser aqui. Os distritos exploram os recursos de todos os painéis vizinhos. Observe o número no chão para ver como é calculada. Tá bom, não. Tranquilo. Nossa, mano. Vai jogar esse jogo com outras pessoas depois? Cara, eu só estou testando ele, mano. Eu não sei se eu vou jogar mais, mano. Eu acho que ainda sinto a vibe mais do Civilization. Aqui é literalmente Civilization, né? Mas Civilization eu acho que tem mais coisa, né? Um jogo que lançou faz mais tempo, mano. É literalmente a mesma coisa, né? Daqui vem aqui. Vamos ver o que é. Quer dizer, não é literalmente a mesma coisa. Mas é tipo 90% a mesma coisa. Sua tribo tem influência suficiente para fundar o primeiro posto avançado. Ah, mas dá para eu fazer outra cidade já, então, se eu quiser. Puta, mas onde que eu vou meter uma cidade? Hum, covil. Vamos ali. Eu não sei o que é aquilo. Pô, aqui tem cavalo, hein? Aqui é importante. Caralho, esse lugar é pica, hein? Acho que eu vou meter uma cidade aqui. Se eu fundar a cidade em cima do cavalo, eu capturo esse recurso automaticamente? Igual no Civilization. No Civilization tinha um bagulho assim, não tinha? Vou tentar fundar um posto avançado ali. Vamos ver o que acontece. Cara, andaram para cá. O que aconteceu aqui? Descoberta. Niger. Você descobriu o rio Niger. Que é de tirar o fôlego. É mesmo? Fundação do Império. Qual tipo de direito regula nosso governo? Eu lá vou saber, cara. Na moral, foi desbloqueado o primeiro cívico. Imagina os cívicos como coleção de costumes, tradições e leis que lhe permitem personalizar seu império para criar uma sociedade diferente de todas. O contexto do jogo ativa o surgimento dos cívicos, que possuem condições específicas para surgir, mano. Não entendi nada, mano. Na moral. Que é New World? Que é New World, cara? Literalmente o nome do rio, cara. Novo cívico. O que eu faço, mano? Eu não sei se eu pronunciei certo, na verdade. Investimentos. Bria pelos dois, mano. É, manozinha, Bria pelos 100 bichos. Ai, preciso me ir já. Ai. New World? New World, cara. New World 1. Não, não, não. Nossa, Chate, o que é isso, cara? Qual tipo de direito regula o nosso governo? Cara! Nosso direito! Efeitos cívicos. Ao votar em um cívico, você pode escolher qualquer opção, mas cada caminho pode afetar o império de formas diferentes. Cívicos também podem desbloquear novas mecânicas de jogo. Além desses efeitos, todos os cívicos afetam a ideologia de um império e os bônus resultantes. Não pode votar seu primeiro cívico quando possuir influência. Do contrário, volte depois. Não, a gente tem oito. Dá pra gente votar. Chate, nosso primeiro cívico vai ser... Vai ser um direito natural. Direito consoendutudário. Que que é isso, cara? Que que é um consoendutudário? Menos 50% de custo de criar posto avançado. Menos 20% de custo. De absorver cidade. Uh, isso daqui é bom, hein, chat? 50% de custo. Gostei, gostei. Eu não sei nem se é isso, mano. E quer falar que Cívico é mais complexo? Eu falei que Cívico é mais complexo? Eu não falei. Eu falei que tem mais coisas só. Cívico tem vulcão. Esse daqui talvez tenha, né, mano? Não sei, velho. Cívico tem mais coisa, eu acho. Não tem? Tô falando que é mais complexo. Nem joguei esse direito. Até porque a última vez que eu joguei Cívico faz 5 anos. Ah, eu não posso ir na água ainda, cara. Alô? Aê, terminou a carpintaria. Nice, nice, nice. O que que eu posso... Ah, essa árvore é igual do Cívico, mano. A árvore tecnológica contém diferentes tecnologias que podem ser desbloqueadas pelos jogadores durante uma partida de Humankind. Cada tecnologia está vinculada a uma era específica. Então você só pode pesquisar tecnologias que fazem parte da sua era atual ou de eras anteriores. Muitas tecnologias têm um pré-requisito tecnológico que podem ser pesquisados antes. Isso é indicado na árvore tecnológica por uma linha conectando a tecnologia ao seu pré-requisito. Quando a tecnologia tem mais de um pré-requisito, você só precisa pesquisar um deles para disponibilizá-la. Existem muitos caminhos de pesquisa disponíveis. O jogo foi projetado de forma que os jogadores não possam desbloquear todas as tecnologias em todas as eras. Então prepare-se para fazer escolhas que se adequem ao seu desenvolvimento do império e do seu estilo de jogo. Tá, chat! Minha primeira... Você pode selecionar quantas tecnologias quiser. Elas entraram em fila e serão pesquisadas de acordo com a ordem de seleção. Selecionar uma tecnologia mais abaixo na árvore tecnológica, cria um caminho pela árvore que enfileira seus objetivos e suas tecnologias levam ao seu objetivo. Você pode cancelar qualquer pesquisa de tecnologia a qualquer momento, desmarcando-a com o clau. Conforme avance, você aprenderá a ajustar a sua fila de tecnologia adaptada a diferentes situações de jogo. Tá, chat! Minha tecnologia... Eu quero pesca, mano. Pesca, eu gosto de pesca. Carpintaria já pesquisamos, certo, Nilce? E ó, de lá pra pesca, já foi. Easy game. Vamos meter uma pesca. Calma, já foi a pesca? Ou tá pesquisando? Calma, não entendi. Por que a pesca foi liberada instantaneamente? Ou tá pesquisando agora? Chate, buguei meu cérebro, mano. Tá pesquisando alvenaria. Não, eu não quero pesquisar alvenaria. Eu quero pesca, mano. Chate, cadê minha pesquinha? Desbloqueou a pesca, tá na minha tela. Imagina, em vez de pescar com uma lança rudimentar, puxar uma rede cheia de escamas prateadas. Tá, mas eu não quero alvenaria. Eu quero. Mano, caralho, é muita coisa pra ler, cara. Meu cérebro não tá processando. Nossa. Tá, defesa da escrita. Chate, vocês querem aprender a escrever? Distrito comercial. As artes tão muito fo... Mano, as artes é mó bonita, né, cara? Essas imagenzinhas. Me lembra card game, né? Muito bonita a arte. Quer dizer, pra mim, né? Eu achei bonitinho, na verdade. Vocês querem aprender a escrever? O mercado é bom. Vamos liberar a escrita aqui, então. Tá, como é que ele vai? Ele vai pesquisar o calendário. Do calendário, ele vai pra irrigação. De lá, ele vai pra escrita, certo? Porque mercado é importante, né, chate? Vocês não gostam de mercado? Ai, preciso mijar urgente! Ai! As escolhas que você fizer em cívicos e eventos narrativos guiam a ideologia da sua sociedade em diversos eixos ideológicos. As ideologias dão vários bônus dependendo da sua posição em cada eixo no momento. Repousar o cursor sobre eixos mostra mais informações desse bônus. Entende nada. Não sei o que que é eixo. Muito complexas as palavras que os caras usam nesse jogo, chate. Muito. Tá, quem que não andou ainda? Vocês têm um movimento. Vocês não querem pescar? Eu tenho que fazer alguma região de... Como é que eu faço pros caras pescarem, mano? Tem que ser uma cidade praeira, cipá, mano. Não pode ser feito... Mais três de alimento pro porto. Ah, liberou o porto, na verdade. A gente pode meter um porto, mas só depois do distrito de fabricante. Tá, o que que eu ia fazer, chate? Eu já construí uma cidade aqui com esses caras? Ah, não. Ele já jogou. Tá, vamos terminar o turno, então. Ó o ursinho ali. Se eu der bala nesse urso... Você pode pedir uma idenização? Por quê? Cara, eu vou pedir uma idenização mesmo, cipá, até um refund. Na moral... Vou pedir mesmo. Vou acabar de pedir mesmo. Ah, chate, meu tutorial, cara. Voltou meia bomba? O que que voltou meia bomba, chate? Ah, mano. Que influência. Que nova era, cara. Cadê? Quem que tinha me feito idenização mesmo? Eu já vi essa tela, cara. Para de me dar tutorial que eu já vi, seus loucos. Para que isso! Crise. Ah, as reclamações que eu tenho. Ah, calma. Ele tem uma reclamação que eu ataquei ele. Mas eu... Onde é que eu deixei a câmera mesmo, chate? Uma reclamação é ativada, o apoio de guerra aumenta no lado prejudicado. Ah, vou meter. Os micênios reivindicaram algo na sua fronteira. Não, vou exigir. Injúria! Essa é a exigência de micênios, pagar 25. Eu não entendi. Não, vou continuar com essa reclamação. Ah, daí ele quer pagar 25. Eu aceito 25. Aceito. Ah, foi isso, chate? Ele quis me pagar 25? Eu não entendi, mano. Acho que eu fiz merda. Ou eu paguei 25 para ele. Não, né? Ele me pagou... Eu que paguei 25 para ele? Caralho, cara! Ai, mostrei minha teta sem querer. Mano, what the fuck, velho? Eu não nasci para ser político. Eu pedi dinheiro do cara e eu que paguei o cara, mano. É preciso obter pelo menos 7 estrelas da era para desbloquear. Mano, não faz nem sentido! Gente, para de aparecer. Isso está mais me atrapalhando que me ajudando esses bagulhos. Onde é que eu tinha parado? Vamos aqui. Metei um posto avançado aqui. Ah, não dá para fazer em cima de um depósito de recurso. Aqui é um lugar merda, né? Para eu fazer uma cidade. Não, não é não. Tem uma cidade aqui. Radar, mano. Como é que eu faço a cidade virar um radar, chat? Não lembro. Ah, tem que terminar o posto primeiro, né? Minha cidade... A gente vai meter um porto aqui e fazer uma cidade praeira. Não dá, porque não tenho influência ainda, mano. Cancela! Cancela isso! Como é que cancela? Ah, entendi. Vamos fazer isso daqui para a gente ganhar... Ciência? Não pode ser feito. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Tecnologia desbloqueada. Ótimo. Cortou o cabelinho? Nossa, mas faz tipo dois meses já que eu cortei o cabelinho. Custo de construção. Mano, tá dando os mesmos tutoriais que eu já fiz, cara. População. Eita, dá pra eu meter a população em outro lugar. Política equilibrada. Crescimento da cidade. Exportação. O que é que esses caras estão fazendo mesmo? Eu esqueci. Não, por quê? Eles não pulam a muro? Pô, eu vou dominar aquela vila. Dá licença. Tô nem aí se tá na região do cara. Ah, não. Não tá na região dele, não. Eu acho. Mas vou dominar aquela vila. Quem mais que não fez nada? Vamos descer mais aqui, ver o que a gente acha. Encerrando o turno. Não. Para, cara! De dar os mesmos tutoriais que eu já fiz. Né? Isso é tipo Civilization? É tipo Civilization, mano. Só que eu tô mais perdido do que no Civilization. E isso que eu já sou perdido no Civilization, né? Tá, aqui! Como é que eu faço pra radar virar uma cidade, chat? Eu esqueci, mano. Ah, eu vou matar aquele covil. Dá pra gente fazer uma transferência de posto avançado. Eu esqueci, mano. Ela não tem como mandar mais de 100 subs, não, né? Triste. Não tem, Mr. Kyle. Caraca, Mr. Kyle. Você não queria mandar mais de 100 subs, velho. Você é louco? Você é louco? Cátia, eu não sei fazer mais uma cidade. Eu queria uma parceira da TikTok City. Seria Instagrammer City. De Barzooka. Tá, esses caras vão aqui. Preparativos de batalha. Antes de atacar algum animal ou cidade, você pode previsualizar o equilíbrio dos poderes. Pra isso, vá selecionar o exército atacante com plau e passe o cursor sobre o exército defensor. Sim, eu já fiz isso da última vez, né? Foi assim. 13 a 13, mano. Ah, aqui é zona de controle. Eu tenho que gastar mais? Ah, não. Não é zona de controle ali. Tá, esses tiozão vão descer mais, ver o que tem pra cá. Mano, eu adoro jogar assim, cara. Eu queria jogar mais, cara. Será que a gente vai meter um civia amanhã? Armas do império. Com seu horizonte aberto, seu exército cresce junto às suas ambições. Agora, com o poder militar espalhado por diversos... Será? Não, não vou, não vou, não vou. Vocês são loucos, são loucos. Mano, eu já desbloqueei isso, cara. O jogo fica me dando os bagulho... Quem deve lutar pelo seu império? Recrutas ou soldados profissionais? Cara! Soldados profissionais, né? É lógico, mano. Vou mandar os recrutas, chat. Lógico que não, né? O que mais dá pra eu fazer aqui? Dá pra eu melhorar mais? Ah, não. Tem que liberar mais algum cívico, né? Mostrar maravilhas não reivindicadas. Pô, já não tá mostrando a câmera? Tá, acabou, né? Deixa eu ver. Esses tiozão aqui tão andante ainda, mano. Vamos mandar... Eles não sobem muro, cara. TikTok City ganhou população! Greetings to the news. Now, there's some good fortune. Pô, quem tá atrás de mim aqui? Um neighbor who may be more interested in commerce than conflict. População de radar ganhou um. Foca no mapa, vai. Eu vou deixar de focar no mapa. Notícias do seu império alcançaram os núbios. Cadê os núbios? E se... Ah, como é que eu quebro o covil? Vamos saquear esse covil aqui. Ganhar 22 conto, mano. Nice. Ah, chat, como é que eu transformei a cidade em cidade? Eu não lembro, cara. Nossa. Sou muito ruim. Eu preciso de mais alguma coisa. Cadê os núbios? Onde é que eles moram? Eles querem o quê? Ah, vamos aceitar, né? Comércio de luxo. Eu não tenho nada de luxo. Pra comercializar com os caras. Então, infelizmente... Nessa cidade, a gente vai meter agora... Mais quatro influências pra praça principal. Cara, a gente tá precisando de influência pra expandir nossas fronteiras. Mas eu tô achando, não? Vocês não acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você pode criar sua primeira religião. Ah! Com uma população suficiente em uma das suas cidades, agora você pode criar a religião do seu império. Produzir fé permitirá espalhar sua religião, além de desbloquear bônus de jogabilidade. Chat, qual vai ser a nossa religião? Xamanismo ou politeísmo? Mais cinco de fé por número de territórios anexados. Puta, não... Mais um de fé por população. Alanismo? Politeísmo? Eu não sei o que é politeísmo, nem xamanismo, mano. Cinco de fé por número de território anexado. O que seria um território anexado? Vamos, mas esse daqui deve valer mais a pena, né? O que esse cara quer, mano? Na moral, esse cara enche o saco, velho. Ah, ele não quer nada, eu acho. Não quer nada, desculpa, mano. Desculpa, achei que você queria alguma coisa. Eu peço desculpa, meu anjo. Tá? Tá, acabou o meu turno. O que eu não fiz ainda? Acabou, né? Vambora. Politeísmo é ser devoto às várias deuses? Ah, por isso que é poli, né? Território de TikTok City foi convertido para uma nova religião. Yes! Tecnologia de alvenaria pesquisada. Opressão tabralista. O excesso de trabalho pode levar a mortes prematuras. Mas, às vezes, as necessidades de um império exigem sacrifício. Permite o consumo de população para a conclusão instantânea das obras. Caralho. Saqueamos o esporro. Nice. Vamos dar mais uma explorada para cá. Ih, ali deve ser beira do mar, né, mano? É nada. Isso aqui é luxo, né? Depósito de salve. Caralho, chat. Aí quebra nós, hein, mano? Depósito de salve não é para qualquer um. É. Usai de si. Alimento, indústria, dinheiro e ciência são os quatro recursos que o império poderá explorar. Ah, praça principal. O painel em que uma cidade é criada é chamado de praça principal. Os dias do seu primeiro posto avançado ficaram no passado. Agora, a magnificência arquitetônica brilha. Uma praça principal explora e produz diversos recursos ao mesmo tempo. Alimento, indústria, dinheiro e ciência. Influência. Calma, o quê? A praça principal também serve como ponto de geração original das suas unidades militares. Tá bom, tá bom. Não, tranquilo. Transferência de posto avançado. Não hesite em realocar um posto avançado se você achar que é um painel melhor para ele. Não, aqui é bom. Eu gosto daqui. Eu queria construir uma cidade. Ah, eu preciso de 40 de influência. Agora eu aprendi. Vamos virar a cidade. Sipá. Não, essa cidade não vai ser Sipá. Essa cidade vai se chamar. Acho que ela vai se chamar essa cidade, mano. Osasco, mano. Tijolândia. Nossa, vocês não têm criatividade mesmo, né, mano. Free Fire. O cara matou. O cara matou a charada, assim, fácil. Ah, eu sei visualizar o painel. Caralho, aqui dá 3 de ciência. Caralho, essa cidade aqui é Pickle Free, fazer, hein, mano. Local sagrado ainda. Não, eu não vou construir local sagrado. Eu vou construir isso daqui. Nossa, na verdade... Por que não dá pra construir uma montanha? A montanha não é lugar... Ah, não vou construir isso daqui, não. Eu vou construir isso daqui pra aumentar pra 3 isso daqui, mano. Aí. O que mais que a gente tem aqui? Onde que esses caras estavam indo mesmo? Eu esqueci já. O que é isso aqui? Seda? Puta, chat. É coisa boa. Nossa, tem muita seda aqui. Eu devia ter feito uma cidade mais pra cá, mano. Esse daqui já andou. O que que tá acontecendo em TikTok City? Ah, nada. Vamos fazer um distrito de fabricante, então. Hum. Fazer aqui, vai. Fazer aqui. Limite de cidade. Seu império atingiu o limite de cidade. A cena pode construir nove cidades, mas isso acarretará em uma queda de produção de influência. Há diversas maneiras de aumentar seu limite de cidade, incluindo cívicos, tecnologias e traços de herança. Tá? Eventos ocorrem durante o jogo de acordo com a maneira de jogar como o seu império. Você decide o que fazer a esses desafios históricos. Pressione aqui pra... Aqui. Uma melodia pra cada ocasião. Chate, chate. Olha lá. Na famosa e fervilhante cidade de TikTok City, músicos são celebrados dentro da cultura local. Uma longa história em ritos sagrados. Eles trazem nobreza pra rituais religiosos. Alegria para as celebrações palacianas. Sorrisos para os enfermos. Coragem para os exércitos e distrações para os deuses. Infelizmente, eles ainda são poucos. Especialmente os bons. E agora sua reputação atravessou o império. Cara, TikTok tá voando. Nobres, sacerdotes, comandantes, entre outros. Resmungam que suas cidades merecem mais artistas também. Como você irá satisfazê-los? Ah, TikTok tá precisando de mais influencer aqui na nossa cidade, mano. Os músicos de rua lotam TikTok City, mano. Eles podem ajudar o comércio em outro lugar. Mesmo se acabarem distraindo os estudantes. É, distrai muito os estudantes de TikTok City. Ninguém consegue estudar mesmo. Né? Esqueci. É, construir. Toda cidade precisará construir uma instituição dedicada à música. Onde poderemos treinar novos artistas. Chate, acho que a gente vai ter que meter. Vamos construir mais coisa em TikTok City, hein, mano? Ou não? Na moral, eu acho que vai ter que ser. Vai ter que ser pra treinar novos artistas, né? Ou não? É isso. Tá, mas como é que eu vou construir um bagulho em TikTok City? O jogo falou que quer que eu construa, mano. Na moral. Oh! Seu lado é... Eita! O tiozão dos Micênio tá me atacando. A vitória será sua se sobreviver até o fim da batalha ou eliminar a batalha. Deixa eu ler a batalha, chat. Porque da última vez eu não li e fiz merda, né? Você ainda pode bater e retirar se achar que a vitória está fora do alcance. Do contrário, aperte o botão de batalha manual pra entrar na fase de mobilização da unidade. Observe que você também pode resolver instantaneamente a batalha com o plau. Nesse caso, o computador jogará em seu lugar. O que pode ser útil pra resolver rapidamente batalhas com vitória certa. É essa, no caso, né? Por outro lado, é melhor resolver manualmente batalhas que você não tem certeza que vencerá. Tá, mas daí eu vou meter instantâneo, porque... Isso daí é vitória certa, né? Aí, já foi, mano. Estrela da Era desbloqueada, mano. O que é Estrela da Era? Estrela do Militarismo. Destruam um total de três unidades militares. Estrela da Era cobrem as sete afinidades do jogo e tem três objetivos por era. Cada uma considerando Estrela da Era ao seu concluído. Quando Estrela da Era é desbloqueada, um novo objetivo é desbloqueado para a afinidade correspondente e assim por diante. Com um máximo de 21 estrela. Entendi porra nenhuma. Só li e fingi que eu entendi. Estrela do Império. Essa é a tela do Império. Você pode analisar o progresso, as conquistas e a herança do seu Império. Você também pode acompanhar os objetivos de Estrela da Era em detalhes. Tire um tempinho para se familiarizar com o painel do Império. Entender essa tela é fundamental. Caralho, mano. Tá me tirando. Tá, eu tenho um observatório porque eu sou babilônio. Sabu Sacaste? O que é isso? Ah, eu preciso de seda para construir o Sabu Sacaste. É um guerreiro. É uma unidade específica nossa, eu acho. E façanha. Uma façanha concluída. Maravilha de Gunung Mulo. Eu fiz isso? Onde que eu descobri o Gunung Mulo? Eu nem sei o que é um Gunung Mulo. Ah, ganhei uma batalha. Ganhei 10 conto ainda da batalha. Foda. 9 estrelas da Era 2. Chate, eu não entendi nada desses bagulhos de Estrela da Era. Mas tudo bem, né? Você ganhou uma Estrela da Era. Parabéns. Ganhei mesmo. Primeiros pontos de glória. Você ganhou seus primeiros pontos de glória. A glória mede a marca que você deixou na história. Tem 250. Caralho, quem tem primeiro ali? Caralho, eu tô em sexto. Os caras estão 450 pontos de glória. A glória pires. Come on over here. Terminando o seu turno, mano. Civie falsificado? Cara, o pior é que esse joguinho tá mal interessante, cara. Eu achei que ia ser um Civie meia bomba. O joguinho é bem feitinho pra caralho, mano. Eu achei que ia ser um Civie meia bomba quando eu vi a primeira vez esse jogo, mano. Ah, o trailer lá. Mas não é meia bomba não, mano. É bem feitinho. É uma cópia, né? Literalmente... Quer dizer, é uma cópia. É o mesmo estilo. Literalmente a mesma coisa, quase, né? Mas... É bem feitinho. É que eu não joguei muito ainda. Eu tô literalmente no começo do jogo, né? Nossa, eu não saí nem da primeira era. Quer dizer, eu tô na segunda era, na verdade. Tá, agora... Que estão vivendo em assentamentos permanentes aldeões que querem acompanhar as mudanças das estações e acompanhar e organizar o plantio de lavouras. What the fuck? Eu já li isso, eu já li isso, eu já li isso. Tá, a gente tá indo pra escrita, né, chat? Você estava louco pra escrever, não tava? Olha a tecnologia das outras eras. Guilda, chat. Dá pra ter guilda. Motor a combustão. Tô gostando. Eu achei que eles jogassem a minha bomba. Atitude alterada. Por que que os micênios não gostam? Território de Free Fire convertido. Para uma nova religião. As pessoas de Free Fire foram convertidas pra Babilônia. Ai, tá bom. Tá bom. Converteram o Free Fire, mano. Beleza, beleza. Vambora. Acontece, né? Por que que os micênios não gostam mais de mim? Quer dizer, alterou. O que que é a atitude deles? Por que que falou que ele alterou? Cara, eu vou propor a ele fronteira aberta. Será que ele vai querer? Eles assinaram. Eles assinaram. Nice. Nice. Estamos de fronteira aberta com... O que que é? Ed Sheeran? Não, Sheraton. Os caras não querem andar. Ah, eu não posso atravessar a fronteira dos caras. Eu acho, né? Pelo menos. Bom, na nossa cidade, chat. Mais um, indústria pra floresta e bosque. A gente tem bastante floresta. Não, é pra da área. Bosque. Indústria pra montanha. A gente até que tem bastante montanha. Vamos meter um indústria... Fazer uma cantaria aqui. A gente tem bastante montanha. Tá, bastante não sei. Dá pra gente matar duas população também. Os esquemas a gente já meteu uns arqueiros também. Dá pra botar na fila? Dá pra botar na fila, tá? Fazer dois arqueiros. Né? Você pode mudar a ordem da construção. Basta arrastar. Ó. Tá bom. Tá bom. Manda um solinho aí. Que solinho, mano. Curiosidade obtida. Encontrou restos de animais. Concede mais oito de ciência e mais dez de influência. Opa! Uma melodia pra cada ocasião. Dois. A música floresce por todo o império. Graças à sua escolha de contratar músicos de rua. O estilo deles é mais caótico que formal, é claro. Mas os sons são energéticos. Vivos em constante evolução. Novos instrumentos surgem a toda hora. A cultura musical excitante e conturbada está consolidada, chat. Yeah, yeah, yeah. Passa o dia, passa a noite, tua apaixona. A música não é uma arte sagrada para poucos. Todos devem ser livres para seguir seu sonho. Caralho, chat. Tiksot, Tiksot. Tik Tok City bombando, hein. Mano, muita coisa pra ler. Eu tô com preguiça. Falar pra vocês. Não sei o que é estabilidade. Vamos supor que seja algo inútil. Ó. Ah, foi aqui que eu achei resto de animal, né? Isso daqui. Terreno rochoso. Tá escrito? Recurso Estratégico Desconhecido. E se eu chegar lá, eu conheço? Ah, acho que eu tenho que evoluir pra conhecer isso? Terminar nosso turno, né, mano? Daniel, sou os abriá pelos 5. Nunca vai ler mesmo? Pira, cara. O que que os núbios falaram de mim? Por que você está aqui? Estou em paz com os núbios, né, mano? É isso, velho. Não tenho nada pra trocar porque eu fui burro. Eu devia ter pegado alguma crise. Não, não tem crise. Ah, o núbio me atacou! E aí? Chate, se eu exigir... Se eu exigir... Eu que vou ter que pagar 25 ou o cara, mano? Na moral... Exigência. Pagar 25. O cara que me atacou. Eu que tô pedindo 25 conto, tá ligado? Eu vou exigir. Cara, ficou puto! Ele é impulsivo, mano. Ah, se fudeu, ninguém mandou me atacar. Vai ficar com raiva aí. Eu tô de boa. Minha consciência está tranquila. Tá? Seu Zé. Sim, seu Zé. O que que eu ia fazer aqui nessa cidade? Cara, aqui tem bastante montanha também. A gente pode meter isso daqui também pra aumentar a nossa indústria. Né? Arqueiro anda quanto? Quatro também. Mas arqueiro é bom, né? Longo alcance. O que que é isso aqui? Mano, olha o tanto... O que que é isso aqui? Depósito de incenso. Inscenso. Cátia, quero um local ótimo pra gente meter uma cidade. Tem muito recurso de luxo aqui. A gente pode trocar com os caras, mano. A suja... Nossa, nossa cidade tá bem grande até, na verdade. Não tá, não? Ó. Nossa influência. É? André Felibriá pelos 13. Ao invés de trabalhar, tô aqui assistindo... Uh! É, brincadeira à parte. Obrigado por sempre entreter os nossos dias. Te amo, seu lindo. Obrigado, André. Valeu pelos 13, mano. Zeraram o road? Zeramos, mano. Painel das forças militares. Selecione o painel de todas as unidades militares pra ver o resumo. Olha que é esse painel aí, mano. Cara, eu tenho três forças militares. O que que eu completei? Estrela Agrária. Alcancei um total de 300 de influência. É, eu alcancei. Alcancei mesmo. Nova reclamação disponível. O que que os caras tão fazendo comigo, mano? Alcancei outro? Não, mesmo. Quem que tá fazendo merda comigo? Hã? Reivindicou de novo. Ceder a Irena. Eu vou exigir que ele ceda a Irena. Ih, esse daqui eu não sei se ele ficou puto. Seu sangue jorrará por isso. Galera, você não ousaria fazer nada em Tik Tok City? Na moral, o cara não é louco. Tá ligado? É guerra! Os caras ficam me atacando. Toma. Pra aprender. Pra aprender a vir com graça. Tomou só. Pra ficar esperto. Vitória. É, o cara vem me atacar grátis, cara. Não entendo. Você não pode invadir a fronteira... Caralho, cara. Você não pode invadir a fronteira de territórios anexados por cidades de impérios estrangeiros. Se um dos seus exércitos estiver nessa situação... Então você deverá exigir que eles saiam dos territórios anexados. Ah. Ah, forra-se, mano. Declarar guerra necessária. Tem uma guerra com os núbios, mano. Tomar um pau esses caras aí. Será que é uma cidade deles? Em guerra. Agora seus exércitos estão invadindo as terras de outro. Não, vamos dar um pau nesses núbios aí, mano. Estão muito folgados pro meu gosto. Como é que eu mando minhas costas... Minhas... Aí, fica acantonado aí. É... Chats, vocês aprenderam a escrever. Dá pra gente fazer distrito comercial agora. E leis? Uh. Tá, o que a gente vai aprender? Hidrologia. Aqueduto. Não, muito trabalho. Nem sei o que significa. Moinho de água. Exploração de rios nível 1. Uh. Uh. Calma, eu vou conseguir fazer barco? Navegação, eu acho, hein, chat? Roda? Cara, eu tô em guerra, né, mano? Eu tô em guerra. Eu preciso de alguma coisa mais pica pra eu fazer uns soldados pra guerrear, né? Cidadãos. Galé. Filosofia. Vou pesquisar a navegação. Foda-se. Agora, as coisas que uma geração aprendeu podem ser passadas para a próxima. Por que é algo mais relícível que as histórias de campfire? É... Por que que me mandou pra cá? Tá, esses caras... Ah, essa música tá muito clímax. Vamos lá. Tá, aqui é território do cara, né? Do Mike e Nenê. Nova notificação. Os micênios alteraram... Passanha de mundo bloqueada. Verba volã, scripta manente. Ganhou um de Free Fire na população. Caralho. Foda, foda. O que aconteceu em Tik Tok City, mano? Eu não sei o que aconteceu. Apareceu alguma coisa. Ah, perda de população. Ah! Devido ao baixo crescimento. O chá, a gente precisa de mais crescimento. Desculpa, eu tô fazendo arqueiro, cara. Tem uma tropa parada aqui. Calma, são os arqueiros? Caramba, os arqueiros estão vivos. Ah, mandei fazer dois arqueiros, né? Vamos meter, atacar o tiozão lá que meteu guerra pra nós. Sai fora, arqueiro. Vambora, mano. Acelera essa porra aí. Vamos dar bala nos Nilba. Esses aqui... Sobe aí. Velho tesouro. 20 pontos. Foda. Foda. Tamo explorando bem o mapa aqui. Quem mais que não andou ainda? Quem mais que não andou ainda? Vocês andaram? Ah, vocês nem vão andar, porque a gente tá meio fodido aqui. Mas eu queria... Mano, acho que eu não posso fazer outra cidade. Caraca, tem a sonora boa, mano. Gostei. Cultura escolhida. Os Hittitas alcançaram a era do período clássico. Cara, já aprendi a navegação. Agora eu posso andar no mar, será? Com navegação. Embarcação de transporte. Eu no Civilization não tinha um bagulho assim, não tinha? O que eu vou aprender agora? Trabalho em bronze pra gente conseguir fazer nosso Sabu Sacaste. Nosso Sabu Sacaste é foda. Uh, os caras... Os caras querem guerra, cara. Vocês não vão ter guerra comigo, cara. Na moral. Estão tomando um sarrafo. Pesado. Vocês não clicam. Ixi, só sobrou um soldado meu aqui. Como é que eu curo a vida dele? Não tem como eu mandar ele dormir e curar a vida? Ah, eu não posso curar no território inimigo. Fuck. É fuck, cara. É muito fuck. Tá, vamos mandar esses arqueiros pra cá também já, chat? Porque esses caras aqui vão... Será que eu consigo matar a cidade dele com os arqueiros? Acho que não, né? Eu preciso de uns bagulho mais foda. Né? Aqui, o que é isso, mano? Tradária. Hum, muito difícil, mano. Elzoca, Briapolos 8. Cooper, Briapolos 7. Pejantin, Briapolos 8. Tá gostando? Cara, eu tô. É tipo Civilization, né? Muito bom. A habilidade de uma cidade indica o quanto controle você tem. Como governante exerce... Quanto controle você, como governante, exerce na população? Se ela ficar muito baixa, coisas ruins acontecem. É mesmo? Mas tá baixa? Tem que precisar de mais disso, né, mano? Porque a situação tá zoada aqui. Vamos meter um desse aqui. Medidor de estabilidade. A estabilidade muda ao longo dos seus turnos. Se uma cidade receber um bônus ou redução de estabilidade, vai demorar alguns turnos pra que a estabilidade alcance um novo valor. Não entendi nada, mano. Vou falar pra vocês. Seu estado permanecerá enquanto a estabilidade estiver entre 30% e 90%. What the fuck? Eu não vou pagar 90 conto pra construir o bagulho na hora, né, mano? É meio memes. Meio memes. Vamos acabar o turno, mano. Então esse é o LoL 2? Sim. Aí, ó. Aprendemos? Eu aprendi isso? Ah, aprendi. Porque eu meti o trabalho em bronze, né? Calculando sua transição. Você desbloqueou estrelas da era suficiente pra entrar na próxima era. Uh! Ah, agora eu entendi as estrelas, como é que funciona, chat. Vai mostrando aqui, ó. Plau, plau, plau. Quando eu pego todas, eu vou pra próxima era. No entanto, você pode decidir ficar na era atual por mais alguns turnos pra ganhar mais glória. Ou alcançar objetivos específicos. Lembre-se de que quando um jogador escolhe uma cultura, ela é bloqueada pra todos os demais. Então quanto mais você avançar pra próxima era, mais cultura. Não, vamos pra próxima. Como é que eu avanço pra próxima era? Eu já li isso. Eu já li isso. Chachi, o que a gente faz ser, mano? Babilônico? A gente pode transcender. Mais 10% modificador de... Ou a gente pode ter mais uma cultura na nossa época. A gente pode ser a chumita. Aquele que controla o mercado, controla o mundo. Ou cartijaneses. Por terra e mar, nossas rotas comerciais cruzarão todo mundo. Uou! Dá pra fazer o cotton. Tornucópia. Mais dois dinheiros. Uh! Grande obelisco. Chotela. Codos. Saque ágil. Mais 10 bônus de força de combate ao saque ágil. Cara, hum... Máuria. Persas aquemedinas. Aquemênidas. Romanos. Mais um espaço de unidade disponível pra cada exército. Menos 30% de manutenção do exército por exército. Romanos 100%? O que a gente vira, chat? Eu tava pensando um bagulho mais mercantil. Tá ligado? Uma cornucópia. Fazer um grande obelisco. Eu acho que é mais minha play, tá ligado? Cara, eu sou um cara mais da paz. Cês tão ligado? Cês me conhecem, né? Mas dá pra fazer a chotela. Mas eu preciso de ferro. Eu não achei ferro. Eu acho que eu vou de a chumita, chat. Eu vou de a chumita. Eu vou de a chumita. Virei a chumita. Quem já viu isso, né? Porque o meu jogo crashou. Oxe! Cancelei. Vou uma chumita. É isso. Vira uma chumita também. Como é que eu passo pra próxima era? Então, eu não alcancei. Mas eu quero alcançar. Ah! Eu já passei, né? Eu virei a chumita. Não passei? É só no próximo turno? O que aconteceu? Esses caras tão putos comigo? Caralho! O cara tá puto comigo! Não, eu quero que você dá o conossus pra mim, mano. O cara não me responde. Esse tiozão não me responde, mano. O que é viés? Peregrino. Seta ali do lago. Não! Calma aqui. Eu falei. Mano, os caras não param de... Eu perdi, chat. Eu morri. Eu morri. Derrotei. E derrotaram. Vai, arqueiro. Sai andando pro lugar que eu mandei vocês andarem, mano. Quem que são vocês? Mano, tá muito... Mano, tá... Eu tô num lugar muito ruim aqui. Na minha região não tem nada de luxo pra eu pegar. Na região dos caras tem... Olha isso! Aquela região não é de ninguém. Eu precisava conseguir craftar uma... Uma casa aqui, mano. Um posto avançado aqui. Só pra dominar esses negócios. Não dá, mano? Será? Ah, não tem como andar. O que que deu aqui? Putz... Os caras... Não, vamos bater em retirada. Vazei. Quem tentou me bater? Era aquela casinha? Não. Não. O que que a gente vai fazer no Free Fire, chat? O mercado? Cara, dá menos 10 de estabilidade. Já tá 65% o Free Fire, mano. Como que eu ganho estabilidade no Free Fire, mano? Como que eu ganho estabilidade? A população designada aqui aumentará a estabilidade. Cansaço. A população dessa cidade tá ficando agitada. Eventos positivos e negativos têm chances iguais de acontecer. Como que eu ganho estabilidade, mano? Mercado de skin, codiguinho... Não, cara. Caralho, chat. Fala um sério, mano. Mercado de skin, codiguinho, mano. Tudo que eu craftar aqui, eu perco estabilidade. Como que eu faço pra ganhar estabilidade? Fazer um arqueiro. Não sei ganhar estabilidade, mano. Não entendi esse sistema de estabilidade, não. Falar pra vocês. Opa! Vambora. Próxima era. From Zero to Hero. Quem é fazendo buia? Não, mano. Ó, já tão querendo guerra, mano. Ó, nossa cidade como é que tá? Ó, nossa cidade, chat, como é que tá ficando. Nossa, eu adoro ver a cidade evoluindo. Eu acho muito da hora. E porra, fizeram com a Twitch? O que é que fizeram com a Twitch, cara? Pronto, aprenderam a fazer o sabuscate. Só que eu preciso de, eu preciso de linho, é, linho, é, seda, pra fazer sabuscate. A população de Free Fire caiu pra menos um. A moral. Ô, TikTok City ganhou, ganhou a população. Não sei como, mas ganharam. Como que a gente ganhou a população? Cara, não entendi esse sistema de estabilidade, mano. Mais um espaço de fazendeiros pra cidade ou posto avançado. Eu vou fazer um grande obelisco. Quero ver minha cidade dar merda com um grande obelisco. Ele dá dois, né? Ali, o que que tem aqui? Menos dez também. Menos dez e menos dois. Não, vai ter que ser aqui, mano. Fazer o grande obelisco aqui. Eu vou pagar... Não, eu não vou pagar porra nenhuma, mano. Tô sem pesquisa aqui, hein? O que que a gente vai pesquisar? Infraestrutura? Não sei o que isso significa, cara. É muito difícil essa palavra. Vamos fazer cavalaria, mas eu vou precisar pegar cavalo. Eu não tenho cavalo, mano. Filosofia. Chato, vocês querem filosofia? Mano, eu tô só seguindo. Eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo. Ferro. Fazer ferro. Né? O que que tem aqui na cidade do Free Fire? Vamos dar uma melhorada aqui, ó. Menos dez de distrito. Caralho, essa cidade tá uma merda! Mano, como é que eu vou melhorar a cidade do Free Fire, mano? Casa de Escriba. Mais quatro de influência. Ótimo. Vamos fazer uma oficina de olaria. Um ou mais construtíveis não pode ser construído, pois você não tem acesso aos recursos necessários. É... Não sei que recurso que eu preciso, mano. Que recurso que eu preciso? Mano, nem sei se tá falando, cara. Ai, gente. Bugou meu cérebro. Meu cérebro. Follow me. Let's go. Nossa! Dominei tudo! Dominei tudo os recursos. Agora a gente tem seda. Quer dizer, não tem, né? Ah lá, mano! Agora que eu peguei seda, eu ganho mais quatro de estabilidade por seda em todas as cidades. Porque agora eu fiz uma cidade em seda, então dá pra gente ter seda. Não dá? Cara, muita informação aqui. Cancela essa porra aí. A ação de afinidade da cultura mercantil é chamada de investidores poderosos. Você pode usar sua influência pra construir extratores de recursos pra si ou pra outros impérios, potencialmente, pra melhorar. Selecione o botão investidores poderosos. Selecione o depósito de recursos que você deseja construir um extrator. Eu não entendi, então. Eu vou falar pra você o seguinte, né? Eu não entendi, mesmo assim. Tem que ele parecer rude, né? Claro, mas eu não entendi. Né? Não entendi mesmo, chat. Caramba, esses caras não conseguem passar por cima da montanha, mano. Na moral... O que aconteceu aqui? Povo independente. Olha! Esse exército pertence a um povo independente. Os povos independentes são nações de vida curta, com territórios e exércitos menores que os outros impérios. Exércitos pacíficos não atacarão você primeiro. Tá, esses daqui são pacíficos. Então só deixa eles viverem a vida, né? Caralho. E já que você conseguiu entender um jogo... Cara, esse jogo é complexo, irmão. Guerra declarada! What the fuck? Ô, Micênio, por que você declarou guerra comigo, cara? É sempre uma tortura ouvir notícias suas. Você está em guerra. No Humankind, você ganha guerra forçando seu oponente a se render. Para isso, você precisa jogar de forma a levar a zero o apoio de guerra da população do oponente. As mesmas regras se aplicam a você. O apoio de guerra do Império diminui contra o outro a perder uma batalha ou uma cidade. Ou ao ficar em guerra por tempo demais. Cara, meu apoio tá maior que o dele, hein? 90% da cidade de TikTok City me apoia. E de Free Fire City também, mano. É, Vitor Biappolo 100 bits. Que tipo de civ é esse? Nossa, calma aí que o Dino me mandou uma ensaio muito pesada, Chachi. Meu Deus. Não é mentira, Chachi. Não é nada de mais. É que a gente vai ter que deletar os VOD do... Do Road, né, mano? O YouTube comeu o vídeo lá, mano. Então vai ter que ser deletado o chat, porque senão eu vou tomar ban na Twitch. Não foi nada pesado, não. Só queria fazer um... Tá ligado? O que é isso aqui? Opa, tem retirada, mano. Quem que fica querendo me bater toda hora? Eu tenho que sair vazado. Na moral, para de me bater, cara. Na pata. Como é que eu bato na pata dele? Nossa, eu vou invadir essa cidade de Easy Game. Easy Game. Easy Game. Vá de na pata. Nossa, o que que eu fiz? Prepare para a sua primeira batalha. Defenda a sua bandeira. Não, eu vou bater em retirada, mano. Sai fora, os caras são o maior fã aqui. Vazei. Olha as gaivota voando, chat. Que bonito. Olha o barulho de gaivota. Ai, que gostoso. Eu gosto, mano. Tá, meu soldado é muito fraco, chat. Esse jogo é muito difícil para mim, mano. Civilization é mais fácil, eu acho. Entendi nada. Olha! Uma nova maravilha pode ser reivindicada. Calma, é eu que você escolheu uma maravilha? Caralho, mano. Eu vou reivindicar? Chat, qual maravilha vocês querem, mano? 40 de estabilidade. Cara, a estátua do Zeus é jardim suspenso da Babilônia, mano. Você? Não, eu vou meter a estátua do Zeus, mano. Porque vai dar mais 40 de estabilidade, mano. Foda-se. Peguei a estátua do Zeus. Como é que eu... Gente, o que aconteceu com a cidade do Free Fire? Ah, alguém me atacou, eu matei. Hum. Caralho, o cara veio me atacar. Calma. Entendi. Gente, eu não entendi o que aconteceu na cidade do Free Fire. Deixa eu me curar aqui. Esses caras aqui vão tomar um pau. Nossa, eu vou tomar um pau. Não tem como eu fortificar a minha cidade, igual no Thefts? Cara, estão me atacando. Está todo mundo em guerra comigo, chat. Eu acho que eu vou perder. Calma. Os caras já têm exército de shield. Telas de preceitos. Eu não sei o que significa. Não, Rob. Esteja em harmonia com a natureza. Abolição da ociosidade. Abster-se de tóxicos. É isso, eu quero abster-me de tóxicos, mano. Não quero pessoas tóxicas aqui, mano. Dízimo dos ricos. Nossa, gente. O jogo é da hora, cara. Na moral, complexo, né? Não entendi nada até agora. Claro que não. Está muito atrasado. Cara, cada um no seu tempo, mano. Cada um no seu tempo, velho. Os caras que estão muito apressados. Mais dois de indústria para floresta. Eu não tenho floresta, né, mano? Eu não tenho muito lago também na minha cidade, eu acho. Desprezar a gula. Castigar descrentes. Cara, eu tenho bastante montanha. Eu vou meter um não, Rob, aqui. Não, Rob! Isso, é feio. Eu acho. Não sei. É. Ó, minha religião. Preceitos. Preceitos são representações dos princípios e mandamentos de uma religião que você pode desbloquear quando ela tiver fiéis suficientes. Cada preceito tem um efeito de jogabilidade específico e reflete na sua inspiração. O medidor abaixo indica quantos fiéis faltam para desbloquear o próximo preceito. Religião oficial. Você encontrará as principais informações abaixo do nome da religião oficial. O líder religioso sempre é o império. E tem como religião oficial a que controla a maioria dos locais sagrados. Tá, cansei de ler. Não entendi nada mesmo. Não é só jogando que eu vou entendendo. Ou vendo o vídeo dos youtubers, mano. Tá, tem bastante fiel na cidade de Free Fire. Três. Ah, a gente tá convertendo a cidade do cara? Minha religião tá se espalhando, chat. Cês viram? Ixi, meu lado é mais forte? Toma. Clicar não, caralho. Clicar não, mano. Dá licença. Esses daqui vão... Ih, não dá pra eu dormir que eu tô mal, né? Aqui na nossa cidade... Nossa, 25 turnos a estátua dos Zeus. É crazy brazooka, man. Ai, chat, eu tenho guerreiro. Meti três guerreiros. Vambora, mano. Vamo pro ataque! Quem que declarou guerra em mim mesmo, filha da puta? Foi esse cara aqui, né? O Mickey Nenê. Nossa, Mickey Nenê. Você tá fudido, mano. Vou mandar todos os meus guerreiros aí. Aqui, na cidade do Free Fire, chat, a gente vai... Corre de Vigia. Eu não tenho seda, né, mano? Não tenho porto. Cara, a cidade do Free Fire tá fraca, viu? Vou falar pra vocês. Fazer armazém aqui, mano. Nossa, tá muito complexo isso daqui, mano. Tem que ter uma graduação em história pra jogar isso. Cara, é porque assim, não é tão difícil. Nossa. Quem tá me atacando? Gente, vocês não são do bem! Eu pulei, né? Eu falei que ia ler, eu menti. Essa bugaram o meu exército, mano. Jogo de turno é triste. Não é triste, cara. Eu sei que não gosta. É bem feliz, inclusive, mano. Né? É muito feliz, mano. Tá ligado? Leandro Apple os 3. Gui Mater's Apple os 35. Mano, por que que minha cidade do Free Fire tá bugando, gente? Mano, tão sitiando o Free Fire, mano. Na moral. Pode ser útil rever o equilíbrio dos poderes e o nível de fortificação no painel de batalha. Você pode resistir ao cerco com um plau, ou executar uma incursão com o plau, que levará à fase de confirmação de batalha. Quanto mais tempo você resistir a um cerco, mais armas de cerco os sitiadores terão à disposição, desde que tenham sido pesquisadas. Enquanto o seu número de unidades de milícia disponíveis diminuirá. Fazer uma incursão pra tentar matar os caras. Eu não sei fazer uma incursão. Ah, tá. Eu perdi. Ah, mas ninguém roubou minha cidade do Free Fire ainda, né? Ou eles sitiaram o Free Fire já? O Free Fire foi... Eles sitiaram o meu Free Fire! Ah, os caras roubaram minha cidade do Free Fire. Na moral, mano. Como que os caras me fazem um bagulho desse, mano? Os caras roubaram minha cidade... Vamos matar a cidade do Nhoque, foda-se. Nem conheço... Ah, não dá. Não, vou ficar esses caras botar pra dormir. Mano, o TikTok City já fodeu também, né? Ah, Chaz, jogar aqui já foi. Esse jogar aqui já foi, mano. Perdemos, perdemos. Fazer um banquete aqui. Não, não vou fazer banquete porra nenhuma, mano. Cancela o banquete, porra. Não quero banquete nada. É, não quero banquete nada, mano. Eu quero madeira, mano. É isso que eu quero. Eu demorei muito pra fazer meu sarqueiro, mano. As terras inundadas... Eita! Um dilúvio incessante de águas pluviais açoita. A grande cidade, TikTok City. E as terras vizinhas. Se as chuvas não pararem logo, as margens do grande rio que passa pelas cidades irão transbordar. Inundando os quarteirões adjacentes. Com tempo e recursos limitados, a escolha é difícil. O que você faz? Arriscar. Chance de consequências terríveis. Adaptar. Chance de consequências ruins. Proteger. Gasto 120 conto. Um dique generoso. Não, um dique... Oneroso em torno de TikTok City. Vai garantir que a cidade fique protegida de qualquer ameaça de enchente. Ah, vamos gastar, né, mano? O dinheiro tá aí pra isso. Não tá? TikTok City vai ficar no grau, né, mano? Lula, cara, o Brea Plus... Não, Lucala, o Brea Plus Sub. Gabriel, o Brea Plus 100 bits. Muito obrigado, mano. Leandro, o Brea Plus 3. Gui Mater já tinha lido. Recario, o Brea Plus 15. É nóis mais um mês. Cheguei agora como tá o joguinho. Cara, tá difícil. Ai, mano. Esse jogo aqui, mano, eu tinha que meter o tutorial off-stream, porque daí eu presto mais atenção. Daí eu venho no stream e dou show. Igual eu fiz um Civilization. Nunca perdi Civilization Live. Né? Ai, ó, liberei a shotela, mano. Shotelai, na verdade. Só que agora não adianta, né? Eu não vou conseguir fazer shotelai, mano. Já me fuderam. O que é isso aqui? Ambar cinza. Mano, eu vacilei, chate. Irmão, você não quer cancelar a guerra, não? Se eu me render? Forne-se vassalo dos gregos. Não, não é memes, né? Ah, é memes. Aí é memes. Aí é memes, mano. Vamos aprender dormitização. Pra gente aprender a pegar os cavalos, né? Eu vacilei, tinha que ter pegado isso antes. Na verdade, não vai adiantar, porque os caras já dominaram a cidade do Free Fire. Não vou ter conseguido pegar meus cavalos mais. Ai, que cu! Calma, eu já aprendi de domesticação? Mais cinco de estabilidade. Não vai adiantar, né? Eu já morri, chate. Essa daqui já tinha que cancelar só. Salvos! O povo de TikTok City se alegra! Do governo de seu sábio líder. Yes! O grande Dick foi construído rapidamente ao seu comando e provou-se uma escolha providencial. O dilúvio não abrandou, mas apesar das chuvas intermináveis, TikTok City e seu povo e propriedades permaneceram seguros, sofrendo apenas um pouco de água e frio. Um grande Dick. Vocês viram? É? Era? Não, mano. Já era. Mano, eu só devia cancelar esse jogo. Falar a verdade. Eu já posso construir porto há três horas, cara. Com a moral, eu só não tenho acesso à água, mano. Ah, eu não tenho nada construindo aqui. Esse jogo aqui já é meme, chate. O destino das cidades livres. O mundo, como sempre, está dividido entre governantes e governados. Grandes impérios imponentes e orgulhosos. Orgulhosas cidades independentes. O seu problema é com os outros impérios. Mas não esqueça o papel que essas cidades livres podem desempenhar. Cara, eu tenho 109 de influência. O que é assim? Aham, aham. Cancela e começa outro? Cara, é que, mano, esse jogo aqui eu sou meio ruim, né? Tava a fazer o tutorial de novo. Calma, não tem mais coisa pra... Não sei o que é ideologia, cara. Não tem como puxar outra ideologia? Quando que vai liberar outra ideologia pra mim? Eu quero jogar Civilization, chate. Fiquei com vontade, mano. Aí, ó. Deu um pau nos caras, mano. Vitória. Nossa. Morri. 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 Chat. Esse daqui acho que meou. Esse daqui meou. Eu não tenho nem... Nem... Eu só tenho TikTok City. Na verdade, não tenho só. Eu tenho... Ah, não. Os caras dominaram o Knossos também. Não. Eu só tenho TikTok City. E eu não tenho nenhum soldado, cara. Ah, não. Eu tenho soldado sim, mano. Não tenho, não. Morri. O crescimento da fé. Ritos religiosos. Bloqueação, procissão. Não, eu vou meter uns ritos pessoais aqui. Você não era o cara da paz. Cara, o problema é eu ser da paz enquanto o outro quer me bater, tá ligado? Os caras que declararam guerra pra mim, não fui eu. Eu só cobrei os caras que eles dominaram a minha cidade, mano. Né? Vou fazer a cidade do Deus aqui, dos eus. Quando uma cidade produz mais alimento que é necessário pra alimentar sua população, ela se encontra em estado de crescimento. No estado de crescimento, o alimento em excesso, por sua vez, promove o crescimento da população. O medidor de crescimento de população exibe o número... ...de população na cidade, seu limite de ambiente de trabalho e quantos turnos faltam pra uma nova população ser produzida. O limite de ambiente de trabalho de uma cidade é igual ao seu número de espaços de produção de EIDIC. Eu não sei o que é isso. O que é um espaço de EIDIC? EIDIC é alimento, indústria, dinheiro e ciência. Cate, não entendi. Cadê a Rolândia? Cara! Essa cidade aqui tá menos pra Rolândia e mais pra Bostolândia. Falar pra você. Ó a cidade do Zeus, que da hora. Vou construir, só pra fazer uma graça. Porque eu já morri mesmo. Cate, eu vou declarar... Eu vou dar minha cidade pro cara. Eu vou dar TikTok City pro cara. Não tem, cara, como eu me render. Eu queria dar TikTok City pro cara, mano. Porque essa daqui já era. Me ou, me ou isso daqui. Renunciar. Cara, eu tava indo bem. Se você olhar aqui meu gráfico. Ó. Eu tava pau a pau com todo mundo aqui. Daí começou a desandar. Daí eu recuperei, recuperei. Daí me fodi. Né? Os caras declararam guerra a mim. Melhor cidade! Melhor cidade! TikTok City. Ah, mas é a minha, né? Não é a melhor cidade do mundo, né? Por que toda cidade tem uma Torre Eiffel, mano? Você tá falando que Paris é a melhor cidade? É isso? O que é continuar, você é louco? Cancela esse jogo aqui. Esse jogo aqui miou. Meu, 100%. Obrigado.